As possibilidades de upgrade, eu vou mostrar para vocês todas as especificações técnicas originais desse computador, desse All-in-One da Dell modelo Inspiron 24-34-59. Então, entrem no navegador da preferência de vocês, vão no buscador da preferência de vocês e vocês vão digitar aqui Dell Suporte. Quando vocês digitarem Dell Suporte, vocês vão já no primeiro link, Suporte Dell Brasil. Nesse link vocês vão ter duas opções. Aqui, para vocês colocarem o service tag do produto de vocês e aqui do lado é se vocês não sabem onde está ou se o computador de vocês está num móvel sob medida, está difícil de enxergar, ele pode detectar para vocês. Então, vocês vão clicar aqui, fazer download e instalar o Suporte Assist. Num vídeo posterior a esse, eu ensino a configurar a BIOS do computador e eu falo sobre o Suporte Assist, que tem que deixar ativado na BIOS e tal, para funcionar isso aqui. Então, essa detecção, ele tem touch, essa detecção só vai funcionar se o Suporte Assist estiver habilitado lá no BIOS. Então, o download já foi concluído, ele vem aqui para o lado esquerdo inferior, é só clicar aqui e executar. Eu aceito e vou seguir executando, vou sempre concordar com o que ele me disser. Ele vai fazer um cheque do sistema, downloading and installing prerequisitos. É pré-requisitos. Pré-requisitos? Bah, nunca tinha ouvido essa palavra. Então, ele está fazendo download e instalando tudo o que precisa para o Suporte Assist funcionar. A gente só espera concluir. Enquanto a gente está esperando, quem não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Essa é a oportunidade de vocês se inscreverem, é a oportunidade de vocês ajudarem o canal. Vocês estão assistindo o vídeo até aqui, é porque esse vídeo está sendo útil para vocês. Então, não custa nada. É um botãozinho só. É um clique só. Está ali, um inscrever-se. Só fazer assim, ó. Se inscreveu. Deu. Não custa nada para vocês. Coisa mais fácil. Tá bom? Clica em se inscrever. Se tu gostou bastante do canal e tu quer continuar recebendo conteúdo, vai num sininho que tem aí também. Clica no sininho, marca a opção bem de cima, que é a opção todos. Ativa o sininho também. Tá boiando? Vamos aguardar aqui que ele já vai concluir. Ah, e não esquece de deixar o like também, né, gurizada? O likezinho também é bem legal para que esse vídeo seja recomendado, que o YouTube entenda que esse vídeo é legal. É verdade. E ele recomende isso aqui para outras pessoas. Vamos ver, ó. O suporte assist já concluiu e ele já detectou o produto, ó. Inspiron 3459. Tá aqui a etiqueta de serviço, código de serviço expresso. Então, tá aqui tudo. Quando ele foi... Quando que ele foi comprado e quando que a garantia dele expirou. Ó, o suporte dele expirou em 10 de agosto de 2017. Aqui tem todas as informações mais para baixo. A gente vai ver todas as informações pertinentes a esse computador. Se vocês fizeram um registro do produto na hora de comprar, é só vocês fazerem login que vocês vão ter todo um relatório do que aconteceu com ele, suporte e tudo. Então, vamos vir aqui em diagnósticos. Aqui em diagnósticos, ele pode fazer os testes nas peças. Ele faz aqui um teste rápido, aqui um teste completo. Ele faz teste nas principais peças. Ele faz um teste na memória, teste na placa-mãe, na fonte, faz teste no processador, placa de rede, placa de vídeo. Ele faz teste em todas as peças. Isso aqui demora bastante. Aqui, Drivers e Downloads. Aqui vocês vão fazer os drivers, o download dos drivers atualizados do computador. Ó, localizar seus drivers. Aqui coloca a versão do Windows. Ele está como versão Windows 8. Eu vou escolher a versão Windows 10. E aqui para baixo vai ter todas as... Vai ter todos... O meu mouse não está funcionando no scroll direito. E aqui vai ter todos os drivers que ele recomenda. Os drivers que ele recomenda e os drivers que são essenciais. Depois eu vou fazer download disso aqui tudo e instalar. Documentação. Aqui em documentação, teoricamente, era para ele me dar aqui na documentação, era para ele me dar todos os manuais, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Principais soluções, como solucionar problemas. Tá, aqui tem um troubleshootingzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Mas não sei, foi o cachorro que está aqui. Que deu uma rosnada. Então, aqui em manuais, vai ter o manual de serviço e as especificações. Visualizar PDF. Então, tem um monte de coisa aqui que vocês podem olhar. Guia de início rápido para o Windows 7, 8 e 10. Vamos nas especificações para esse produto. Quero mostrar para vocês as especificações que é o objetivo desse vídeo aqui. Vamos esperar carregar o bichano aqui. Ó, então aqui a gente tem um panorama completo. Bem legal esse manual. Ele mostra, vai mostrando tudo que tem. Ele vai mostrando aqui onde tem a webcam, microfone, olha aqui o número 3 ali, microfone, a câmera, luz de status da câmera. Ah, é bem legal. Aqui a lateral esquerda, a lateral direita e tal. Depois vocês estudem com paciência esse manual porque é bem legal esse manual aqui da Dell. Ele mostra todos os recursos, tudo que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aqui nas especificações, começa o que nos interessa. São as dimensões dele, quantas polegadas, o tamanho. Vai começando aqui as especificações dele. E ele mostra algumas outras especificações aqui que a gente pode escolher. Ó, memória, por exemplo. Aí se tu clicar aqui em memória, ele vai direto para a memória. Ele diz aqui que tem dois slots e o slot é modelo SODIN. Tipo da memória e a tecnologia dela, DDR3L de canal duplo, dual channel, que vai até 1600 MHz. Então aqui já tira a dúvida de vocês, vai até 1600, que é a frequência mais alta de DDR3 que existe. E aqui ele é configurações suportadas, 2, 4 e 8 GB. Dúvidas? 8 GB é o máximo? Não, é 8 GB por banco, por slot. Então como tem dois slots, 2 vezes 8 é 16. Então vocês podem colocar 16 GB de memória aqui. E aí vocês podem ir clicando aqui e ele vai mostrando as informações dele. Ele está dizendo que são processadores de sexta geração. No caso desse, cliente aqui é um i5. Vamos ver aqui portas e controles, aqui portas USB, ele está falando que tem duas portas 2.0, duas 3.0. Ele está dizendo que tem entrada para um cartão M2, para wireless LAN e Bluetooth. Então aí fala, ah Lunardi, mas tu disse que não tinha M2, mas aqui diz que tem. Ele tem no lugar da tua placa de rede sem fio. Se tu quiser tirar a tua placa de rede sem fio, aí tu pode colocar um M2. mas o conector M2, ele está ocupado com a wireless LAN. Olha aqui ó, M2 para wireless LAN e Bluetooth. Não é um M2 para SSD, mas é um M2 para placa de rede e para Bluetooth. Entendido? Vocês não podem colocar um M2 SATA, vocês não podem colocar um M2 NVMe nesse computador. Se vocês quiserem colocar um SSD nesse computador, ele vai ter que ser na porta de 2.6 polegadas. Ele não vai poder ser no lugar da tua placa wireless, porque ela está ocupada para a placa wireless. Ok? Uma coisa que eu tinha falado com vocês antes, e que eu não tinha nenhuma anotação lá, era se ela era dual band ou não. Aqui ele está dizendo que a placa é dual band. Wi-Fi 801.11 AC. AC é dual band. Já é a tecnologia mais nova. AC e depois AX. É o que a gente tem hoje, a melhor é AX. Bluetooth 4.0, a placa de rede com fio, ela é giga LAN. Placa de vídeo. A placa de vídeo é on-board. É uma placa de vídeo que tem 2 GB de memória separada para ela. Ela é integrada, mas ela rouba 2 GB da tua placa, da tua memória RAM. Então ela vai roubar 2 GB da tua memória RAM DDR3L. Então se tu botar o 8, 2 GB vai roubar para cá. Se tu botar 10, não, né? Mas se tu botar, por exemplo, o 16, o 2 GB vai roubar para cá. Qual é a placa que tem? É uma Radeon R5 A335. Áudio. Aqui a gente tem a placa de áudio. Armazenamento. Porta SATA. Porta SATA. Ela tem uma unidade ótica que transfere até 3 GB por segundo, e a do disco rígido transfere até 6 GB. Isso aqui não é verdade, tá? Cara de pau! Ele não transfere isso daqui. Mas ele está dizendo aqui que esse aqui é um SATA 3, e esse aqui é um SATA 2, a tecnologia. Então se vocês quiserem colocar duas unidades de armazenamento, dá para colocar no lugar da unidade ótica. Aí vocês vão ter que tirar esse drive de DVD, e vocês vão colocar um adaptador CAD. E vocês vão colocar outra unidade de armazenamento aqui dentro. Só que essa aqui vai funcionar na metade da velocidade da principal, que é a que tem o disco rígido. Ok? Ele já mostra aqui a medida, ó. Se vocês têm dúvida de qual adaptador CAD comprar, ele está mostrando aqui que o adaptador CAD que você tem que comprar é de 2,5... 2,5... De 9,5 mm. Tá bom? Então aqui já foi nos armazenamentos, leitura de cartão, ele aceita todos esses modelos aqui para ler cartão de memória. O monitor dele, ele é Full HD 1920x1080, 24 polegadas, arredondando, né? Porque ele é 23.8, sendo mais exato. A câmera dele é 0,92 megapixel, ela funciona em 720p, que é 1280x720, no máximo 30 frames por segundo. Então não é o top das galáxias, né? É uma câmera HD, mas ela não é Full HD, a webcam desse cara. O suportezinho, que é o pé do monitor, quantos graus ele pode se mover, de menos 5 até 30 graus, ou como cavalete, ele pode se mover de 12 até 45. A alimentação, aqui ele fala potência, ó. Serve dois adaptadores, pode botar tanto o de 65 watts, quanto o de 90 watts. É bivolt, a frequência dele de 50 a 60 hertz. Aqui a corrente, 1.7 até 2,5. E ele fala a corrente certinha aqui. Se tu tiver com um adaptador de 65 watts, tu tem que usar 3,34. Se tu tiver com 90 watts, tu tem que usar 4,62. E aqui a tensão, a tensão 19,5. Isso aqui, ó, esses três itens, que são os itens importantes quando vocês vão comprar uma fonte nova para esse cara. Vão comprar uma fonte genérica, vocês têm que cuidar. Essas especificações aqui têm que ser exatas. E é bom que o cara teste na frente de vocês com um multímetro para ver se vai dar essas tensões e essas correntes aqui, porque se vocês botarem e der, por exemplo, 21 volts, vai queimar o computador de vocês. A corrente, se der a mais, não é problema, tá? Se, por exemplo, 3,34, ele der 4, não tem problema, é até melhor. Uma corrente maior é melhor. Mas a tensão não pode ser maior se não queima. É a mesma coisa que com o eletrodoméstico. Tu tem o eletrodoméstico 110, tu liga ali no 220 e vai fritar, né? O computador é a mesma coisa. Se ele foi desenvolvido e projetado para 19,5, e tu coloca 21, 22, 23, vai queimar. Tá bom, gurizada? O processador dessa máquina não pode ser substituído. Os SSDs, já falei as possibilidades de upgrade, vocês podem colocar tranquilamente SSDs de 1TB, de 2TB, vocês podem colocar nele. Pode colocar dois SSDs, um na primeira porta SATA, que é SATA 3, e um outro na segunda porta SATA, que é velocidade SATA 2, no lugar do drive óptico. Memória até 16 GB, processador não pode ser substituído, porque é soldado na placa-mãe, que nem eu mostrei para vocês. Placa de vídeo não pode ser trocada, porque ela também é soldada, mas se vocês quiserem colocar uma placa de vídeo externa, pode colocar fazendo uma gambiarrinha. Aí vocês têm que pegar na saída da placa wireless, vocês têm que tirar a placa wireless de vocês, e colocar um adaptadorzinho que tem para vender aí no AliExpress, coloca o adaptador no lugar da placa wireless, vai sair um cabo flat para fora do computador, vocês vão ter que fazer uma adaptação e tudo, colocar ela para fora, colocar outra fonte do lado de fora, é uma mão de obra, tá? Dá para fazer, mas é uma mão de obra, não sei se vale a pena. Tá bom, gurizada? Obrigado aí a todos que assistiram, Deus abençoe, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Se inscreve aí, quem não se inscreveu ainda, se inscreve agora na finaleira. Até o próximo vídeo, tchau!